O bagulho fluir, ela pinte o papagaluz Desacredita não, paloque no beat SW, chefe chegou Eu tava no tédio e chamei a danadinha Pra nós ficar pelado e fazer brincadeirinha Ela ficou pelada e sentou em cima de mim Eu apaguei a luz pra putar e afluir Eu apaguei a luz pra putar e afluir O bagulho fluir, ela pinte o papagaluz E nos deitamos, nos levantamos, nos E nos deitamos, e lá tão falado O bagulho fluir, ela pinte o papagaluz E nos deitamos, nos levantamos, nos E nos deitamos, e lá tão falado Te imaginando peladinha, tão vendo a minha Sonho dos bandido é com uma puta de marquinha Tão vendo a minha, tão vendo a minha Sonho dos bandido é com uma puta de marquinha Tão vendo a minha, tão vendo a minha Sonho dos bandido é com uma puta de marquinha Puta, 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 puta Sonho dos bandido é com uma puta de marquinha Falou aqui no beat, sacudindo o recife Eu tava no tédio e chamei a danadinha Pra nós ficar pelado e fazer brincadeirinha Ela ficou pelada e sentou em cima de mim Eu apaguei a luz pra putar e afluir Eu apaguei a luz pra putar e afluir O bagulho flui, ela pede o papaga a luz O bagulho flui, ela pede o papaga a luz E nos deitamos, nos levantamos, nos E nos deitamos, e lá tão falado O bagulho flui, ela pede o papaga a luz O bagulho flui, ela pede o papaga a luz E nos deitamos, nos levantamos, nos E nos deitamos, e lá tão falado Te imaginando peladinha, tão vendo a minha Inscreva-se, canal DJ Lilia, a mídia do momento